Olá pessoal, sejam bem-vindos a Nova Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. É super simples, basta clicar no botão vermelho abaixo do vídeo, clicar também no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal da Nova, tudo bem? Bom, é o seguinte, foi autorizado o concurso para a Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. São centenas de vagas, para ser bem exato para você, a priori 915 vagas para dois cargos. Acompanha comigo aí. Olha só, nós temos o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde e o cargo de agente comunitário de saúde, ok? Bom, como você pode ver, também tem aí minhas redes sociais, caso você queira me seguir, fique à vontade, tá bom? Mas vamos aqui para o que interessa, quero que você visualize aqui comigo a quantidade de vagas para cada um desses cargos. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, como você pode observar, são 815 vagas, tudo bem? autorizadas, olha só, é uma excelente oportunidade para vocês. Eu não tenho dúvida disso. Você que mora no Distrito Federal, em Brasília, nas regiões circunvizinhas ou mesmo em outro estado, é uma excelente oportunidade esse concurso. E agente comunitário de saúde, que são 100 vagas. Tanto o agente de vigilância ambiental, como também o agente comunitário de saúde, eles, na verdade, além dessas vagas imediatas, nós também teremos cadastro reserva de acordo com a autorização, tá? A autorização aí do governo do Distrito Federal pela Secretaria de Economia. Inclusive, eu trouxe aqui para você, até para que você possa observar comigo também, tá? Deixa eu passar aqui o próximo slide para você visualizar isso. Olha só, aqui então nós temos a autorização, que é a portaria número 242, de 29 de junho de 2020, da Secretaria de Estado de Economia, tá bom? Então, essa autorização, eu não sei se você vai conseguir enxergar bem aí, mas tem aqui o artigo primeiro que diz, ó, autorizar a realização de concurso público para provimento de 815 cargos de agente de vigilância ambiental em saúde e também 100 cargos de agente comunitário de saúde, tá? Ambos de carreira de vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde do quadro pessoal do Distrito Federal, tá certo? Foi criado aí pela lei 5.237 em 16 de dezembro de 2013. O provimento das vagas estará condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira no exercício e a observância do decreto 40.572, né? Ou seja, tem que estar dentro da lei orçamentária anual do Distrito Federal, ok? Também dentro da lei de diretrizes orçamentárias. Outra informação que a gente tem aqui, ó, que, artigo terceiro, que fica autorizada a previsão de cadastro de reserva igual a 50% do número de vagas autorizadas constantes no artigo primeiro. Primeiro, o provimento de cargos de cadastro de reserva fica também condicionado à manutenção do interesse público e, claro, disponibilidade orçamentária. Mas, com certeza absoluta, você vê, eles já colocaram aqui para a gente, né, as informações relacionadas aí ao número de vagas imediatas e também ao cadastro de reserva. Logo, você não pode ficar de fora desse concurso. Você vai ter que prestar esse concurso. Claro que é um concurso voltado na área da saúde, que, consequentemente, você vai ter que estudar matérias relacionadas a ele, tá bom? Então, eu coloquei aqui também do lado para você, ó, 815 vagas imediatas para o cargo de agente de vigilância ambiental e 407 vagas cadastro de reserva, já que ele diz aqui que é 50% do número de vagas, ok, imediatas. Agente comunitário 100 vagas imediatas e 50 vagas no cadastro de reserva. O que mais nós temos aqui informações? Vamos ver para você observar aqui comigo. Olha só, eu trouxe aqui uma informação do último concurso de agente de vigilância ambiental em saúde. No último concurso, que ocorreu em 2014, a remuneração era de R$ 1.620,00, tudo bem? E por que eu estou trazendo isso aqui, essa informação para você? Isso é em 2014. Atualmente, o cargo de agente de vigilância em saúde, a remuneração inicial é de R$ 2.485,00 e a remuneração final é de R$ 3.264,51. Por que isso, gente? Porque é claro que os concursos, né, eles têm uma progressão, tudo bem? Que vai ocorrendo por meio de classes, certo? Então, você entra na terceira classe, R$ 2.485,00 e aí vai subindo aí o salário até esse valor, hoje, atualmente, de R$ 3.264,00, ok? Já o cargo de agente comunitário de saúde, inicia aí com R$ 1.988,00 e finaliza com R$ 2.611,00. Vale lembrar que o concurso, os concursos, na verdade, né, do Distrito Federal como um todo, eles são os melhores concursos que nós temos aí a nível Brasil pelo salário, por benefícios, inclusive esses cargos também têm benefícios que você pode, inclusive, observar posteriormente, tudo bem? Bom, o que mais nós temos aqui de informação relevante nesse momento? Vamos ver. Olha só. Matérias prováveis no concurso. Bom, gente, eu coloquei aqui matérias prováveis, previstas, porque, evidentemente, o edital não foi publicado ainda e o último é de 2014, né? Mas, se baseando aí no edital anterior, com certeza absoluta vai ter matéria de português, essa aqui não colocam nem como provável, e sim como certeza, tá? Matemática e também raciocínio lógico, informática, com uma outra matéria provável, legislação do SUS, não tem como, né, um concurso como esse, você tem que estudar o Sistema Único de Saúde. Não só a legislação, mas todos os parâmetros aí, as bases, as diretrizes do Sistema Único de Saúde. E também conhecimentos específicos de cada cargo, ok? Claro que aqui vai falar sobre a vigilância ambiental em saúde, essa coisa toda. Eu trouxe aqui pra você, pra você ter uma noção, uma ideia, do que foi tratado no último concurso de 2014, tá? Então, nós tivemos aí a Lei 8.142 de 90, que trata do controle social e financiamento do SUS, e aí, processo de saúde e doença, prevenção e promoção da saúde, visita domiciliar, ok? Medidas de prevenção, noções básicas de doenças, já que o cargo tem a ver com a vigilância voltada à saúde, né? Então, obviamente, você está estudando isso. Algumas outras portarias aqui também, ó, portaria de 3.252, tá bom? Instrução normativa número 1 de 2005, coleta seletiva do lixo, e também, ó, tem noções de administração pública, de acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, e ética profissional. Então, esses foram os itens de conhecimentos específicos que caíram no último concurso, né? E, claro, evidentemente, o último edital, o último concurso, passa a ser a base, a nossa base de estudo, obviamente. O que que eu faria, no seu caso, nesse momento, com essa autorização, e você já tem que sair na frente? Começaria estudando as matérias básicas aí, né? Pra ter uma boa base. Português, matemática, raciocínio lógico, informática, legislação do SUS, ok? Tendo essa base forte, quando o edital for publicado, você, com certeza absoluta, estará muito mais avançado nessas matérias, e, melhor ainda, a partir do momento que você conseguiu ir bem, estar bem nessas matérias já, você começa a pegar firme aí, em conhecimentos específicos, caso tenha alguma mudança. Algumas dessas, desses temas, com certeza, deve cair também na sua prova. É, como eu falo, né? Como o edital foi em 2014, e nós estamos em 2020, evidentemente, pode ter algumas mudanças. Mas, muito do que tem no último edital, deve ser tema também no próximo concurso, tá certo? Bom, dando continuidade aqui, eu trouxe pra vocês uma ideia de plano de estudo, pra você já começar a estudar para esse concurso. Bom, você pode estudar por meio de aulas, né? E aí, no caso, aulas online, pra você fortalecer aí o seu estudo, e aí, nesse caso, as matérias que eu comentei pra você. E material, material que você pode ter aí, um material em PDF, ou um material impresso, tudo bem? Entra no site aí, da Nova Concursos, que nós teremos, evidentemente, material para oferecer pra você, tudo bem? Então, essa parte teórica. A legislação, lei seca, importantíssima que você leve isso aqui em consideração, da lei seca, tudo bem? Evidentemente, fazer leitura, não tem como fugir disso, tem que conhecer bem as legislações que o concurso deve solicitar, como, por exemplo, a legislação do SUS. E aí, você vai revendo a matéria estudada, por meio de revisões. Essas revisões podem ser resumos do que você já estudou. Você pode também criar mapas mentais, criar mapas mentais, de acordo com o que você estudou, ou até mesmo criar fichas de revisão, que servirão pra você lá na frente, lá no futuro, quando o edital for publicado, faltando pouco pra sua prova aí, você já não vai conseguir, nem necessariamente precisa, né? Pegar toda a matéria novamente pra estudar e você vai estudando por meio dos seus resumos, mapas e fichas de revisão. E, claro, né, pessoal, resolver questões e mais questões, centenas, milhares de questões. Resolver questões sobre o tema, ou seja, assunto. Então, cada matéria aí tem lá os seus assuntos e aí, de acordo com isso, você vai, evidentemente, resolvendo questões de provas anteriores. Dessa maneira, dessa forma, você consegue, realmente, ter um bom desempenho, né, pra esse concurso. Tá certo? Beleza? Bom, então, essa foi a dica, a informação aí da autorização do concurso. Aproveitei e te dei uma dica aí também de estudo. Espero que tenha ajudado, contribuído pra você começar a pensar no norte, no direcionamento de como estudar daqui pra frente para esses concursos. Lembrando que o cargo aí de agente comunitário de saúde é preciso residir, né, no local. Sempre levando em consideração isso, tá? Já o cargo de agente de vigilância ambiental em saúde, esse não. Esse você não precisa, necessariamente, estar residindo no local assim que, evidentemente, fosse chamado, tá? Não tem necessidade, não tem essa necessidade prévia, vamos dizer assim. Então, vale a pena esse concurso, até pelo salário, você começar a estudar desde já, tá certo? Bom, vou ficando por aqui, um grande abraço pra vocês e espero que você comece a estudar e nos dê notícia. Mande aí depois seu depoimento de como tá o seu estudo. E isso vai ser muito bacana, interessante para nós, até pra que possamos trazer novos vídeos aí pra vocês relacionados ao tema, tá certo? Valeu, grande abraço, até mais! Valeu, grande abraço, tá certo?